E aí galera, as obras não param por aqui, a gente tá terminando de ajustar nossa pista de drift aqui, que é a da escolinha na verdade, então a gente tá aqui terminando de preencher com terra o espaço, porque foi feita uma caixa de concreto, né, e aí fica esse desnível aqui que é muito perigoso pro carro, então a gente tá cobrindo com terra, o Thiagão tá ali na enxada agora, mas eu também tava ali pra poupar os equipamentos, porque é bem perigoso pra quebrar o carro mesmo, e a gente solta um pouco de terra, os desníveis, e fica show, dá pra descer agora da pista quando erra, né, a intenção é não descer, mas dá pra descer que não tem problema nenhum pro carro. Enquanto a gente tá trabalhando, tem uns ali ó, só de olho, não tem vergonha não, velho. Eu tô home office. Né, Thiagão? Forra, home office. Alô, esses caras tão na Disney. Estamos quase terminando o servicinho, mesmo com a Bobcat vindo aí, foi puxado, né, Thiagão? Bem puxado. Esse sol tá muito quente, cara, é muito calor. Acho que a gente tem que ajeitar esse pedaço aqui ainda, ó. Vou ajeitar ali, que ele tá passando socão já. O João andou com a nossa BM aí no final de semana, entortou a barrinha, olha a situação que ficou a roda aqui, ó, ó a barrinha ali, ó. Tá muito torno. Esse lado aqui a gente já endireitou e reforçou a barrinha ali, apesar de que não sei se ela tá suportando, parece que ela sofreu também. E aí, a gente vai tirar aqui agora essa barrinha fora, ver se consegue endireitar, pra continuar usando o carro, até vir as barrinhas novas aí pra ela. Se liga no estado da dobra da barrinha. Já era pra ser reto os dois pezinhos ali. Agora, provisoriamente, a gente vai tentar endireitar aí, reforçar um pouco, montar no carro de novo. E testar, né? Entortou um pouquinho, né? Pra separar as duas partes aqui agora. Fiquei endireitar uma por vez. Essa barra aí, vai na roda traseira, tá tendo que cortar, pra alinhar elas e depois soldar uma chapa aqui. Depois a gente faz um reforço, né? Faz um reforço, vai ficar as duas juntas e não amassa mais. O outro lado ficou bom, não entortou mais. Vamos ver se esse aqui também vai aguentar, a gente vai ter que testar pra ver se aguenta ali. Vamos ter que testar. Pegou a direita da barrinha, hein? Aí, Thiagão, falta um povo vendo. Força, Thiagão! Tá quase indo pro lugar. Faz outro lado. Mas a gente tem que endireitar isso do outro lado também. Eu já sei como é que a gente vai fazer, ó, peraí. Pisa mais nas pontas, pra fazer mais força. Meu irmão, eu ia amassar aqui, ó. Não, pode pisar mais nas pontas. Falta um pouco. Quer a mãozinha? Quer a mãozinha? Pisa lá na ponta, Thiagão. Não dá. Tá, então vamos tentar endireitar o outro lado. Tem uma camadeira no meio, hein? Quero ver se tu vai conseguir a mágica agora, Thiagão. Tá indo, ó. Já ficou bom. Cadê o equilíbrio do skate? O skate é um pouquinho mais grosso, Thiagão. Você quer que eu segure ela reta? Tá lá? É melhor. Não tem como segurar ela reta. Pode continuar. Vamos bater. Thiagão já pisou em cima ali, já. Tá quase reta a barrinha. Agora vamos dar um acabamento só, terminar de endireitar na prensa. Vai ficar boa. Isso aqui tá mais fácil de arrumar do que a outra. Ó, a barrinha semi endireitada já. Agora a gente vai começar a soldar alguns pontos e colocar um reforço pra ela não tortar mais. Poder continuar fazendo um drije. Estamos reforçando com a solda aqui já. Estamos aprendendo a soldar. Agora é só terminar de endireitar ela, fazer o reforço e colocar ela no lugar. Tá quase pronto. Olha o meu ajudante aí, ó. Ô, Brian. Tá ajudando a gente aí, Brian. Então, a barrinha tá aqui. A gente endireitou. Reforçou com solda. Aqui ela ainda ficou um pouco torta. Mas acredito que ela já vai aguentar. Porque ela é duas separadas. Se dois perfis, eles entortam mais fácil do que uma fechada, né? Eu acredito que como a gente fechou aqui, ele deva ter mais resistência. Então, vamos montar no carro e andar pra ver se vai aguentar ou não. Se aguentar, a gente sabe que assim dá certo. Se não aguentar, a gente faz umas barrinhas de cambagem já pra ela. Que a regulagem original de cambagem acaba soltando conforme a gente anda no drift. Porque força mais do que o normal, né? Então, eu vou terminar de montar agora e daqui a pouco você já deve ver a gente testar. O BMzinho tá montado de novo. A roda, ela ainda ficou um pouco positiva. Aparentemente, a gente não mediu aqui. Mas aquele problema das BMC bem negativo já acabou, né? Agora vamos dar uma volta pra testar, ver se tá tudo ok com o carro aí. Que amanhã vai ter uma gravação com ele. E que tá tudo 100%. Beleza? E aí E aí Bom, acho que o teste da BMW foi um sucesso, a barrinha ficou top, sabe, cadê um puta trampo aí, nas barrinhas, soldou, fez um reforço, logo, logo vai chegar umas peças novas pra ela, a gente deixar ela melhor ainda. Isso aí, pra você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e manda aí nos comentários o que vocês acham que o pessoal ainda vai mandar de peça pra essa BMW e vai seguir no canal que vai ter vídeo cada vez mais louco. E aí